No primeiro dia de greve, os servidores públicos do Sistema Único de Saúde SUS de Curitiba se reuniram na manhã de hoje em frente à Câmara Municipal no centro da cidade para protestar. Os atendimentos de urgência e de emergência estão mantidos. E apesar do Sindicato dos Servidores Municipais, SISMUC, anunciar o fechamento das unidades básicas para hoje, todas as unidades permaneceram abertas e funcionando normalmente. E a partir de amanhã, a CMTC de Araucária começará a emitir os novos cartões de transporte para os estudantes residentes no município que necessitem do benefício. O custo atual do Vale Escolar subsidiado é de R$ 71,00, com direito a usufruir de 50 passagens de ônibus por mês, que devem ser utilizados exclusivamente nos ônibus do Sistema TRIAR e no período do dia em que o aluno estuda. O aluno menor de idade que for fazer o cartão pela primeira vez deverá comparecer à CMTC com seu responsável legal. Já se for apenas renovação, basta levar o antigo cartão juntamente com o restante da documentação solicitada. Para fazer o cartão escolar, o estudante deve pegar uma declaração de matrícula na sua escola e depois levá-la até o Departamento de Transporte Escolar, na Secretaria de Educação, próximo ao Parque Cachoeira, com os documentos URG, CPF e comprovante de residência em nome do responsável legal do aluno. E o Ministério da Educação, MEC, divulgou hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni. As informações estão na página do programa. Também a partir de hoje, os candidatos selecionados devem comparecer às instituições de ensino e comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. Veja daqui a pouco, homem é morto com tijoladas na cabeça no Jardim Tupi.